Os flagrantes nos presídios da região não param. Os visitantes cada vez mais ousados insistem em entrar com celulares e drogas escondidos em vários objetos. Na penitenciária de Irapuru, duas mulheres foram detidas com celulares nas partes íntimas. Já uma terceira visitante estava com duas placas para celular camufladas nas hastes dos óculos. Em Presidente Bernardes, uma pessoa levava placas, chips e dois teclados para celular na genitália. A esposa de um detento foi flagrada em Martinópolis com maconha escondida na calcinha. Em Lavínia, duas mulheres foram detidas com porções de LSD, droga sintética K4 e um celular escondidos no corpo. Todas as pessoas flagradas são suspensas do hall de visitas e encaminhadas à Delegacia da Polícia Civil para registro da ocorrência.